Eu tenho um show pra plateia Raiz e plateia Nutella. Qual que vocês querem? Raiz! Tem certeza? Depois não reclame. Sempre tem uma véia vagabunda que ela reclama de mim, a véia. Ela fala, ai, o Cearata vai toda terça-feira, ela liga, ai, eu não gosto do nordestino, não. É, Deus abençoe. Que alegria é essa em ser do boqueirão? Eu moro aqui há cinco anos, eu não tô orgulhoso, não. Ai, cara, não, é muito doido, porque é muito, cara, é diferente hoje em dia. Você pode ver, a diferença tá em tudo, cara. Tem a diferença, a diferença muito grande é boate e cabaré. Já foi em boate? Já foi em boate? Você vê que boate é um negócio de que eles querem glamourizar a putaria. Olha o nome das boates, é sexy. É, sense. Em São Paulo tem aí escândalo. É. Não, e você chega, porque aqui a fã em boate tá ligada. Vocês vão se identificar. Você chega na boate, você não pode entrar de boné. Não pode, camiseta de tinta, tem que ser esporte fino. Pra comer puta, tem que ser esporte fino. A puta te enxuga e fala, não, você não tem cabelo. Ela vai te julgar. Olha as budas, não, essa cabeça de rolão aqui não dá. Ih, cara, é diferente, é diferente. É, velho. Você chega na boate, é totalmente diferente. Você chega na boate. Aí você entra na boate. Aí chega lá, o cara vai te levando na mesa. Leva você na mesa. Senta. Aí você olha a galera. Todo mundo de terra, na maioria. Você vê, tem gente importante. Né, empresário, deputado. Tem a turma lá, careca. Aí te leva pra mesa, sessenta. E as putas não vêm, não vêm. Elas não chegam igual no cabaré. Elas ficam lá. De amostra, vestido de gala. Um cheiro bom. Elas chegam e falam, boa noite. E você, educado, fala, boa noite. Ela fala, prazer, meu nome é Camila Bragança. Ela dá sobrenome. Eu falo, boa noite, se sente? Ela fala, nossa, você é tão bonito. Aí eu falo, sério? Ela fala, sim, você parece um príncipe. Olha, cara. Na hora eu penso, vou trazer minha mulher aqui. Vou trazer. Pra ela ver como você me trata. É pra ela ver como é que eu mereço ser tratado. Príncipe, cara. Ela fala, sério da onde? Eu falo, do Ceará. Ela fala, nossa, não parece? Olha como ela ilude. Na boate isso. Você tem um A europeu? Eu falo, é europeu? Ela fala, sim, você tem um A, assim, de alemão? Eu, é, é, é. Não, só pra... Aí ela começa a conversar com você. Aí ela puxa assunto. O que é que você faz? Eu falo, eu sou, então, sou comediante, né? Eu falo, nossa, que bacana. E eu falo, e você? Porque, boate, você já esqueceu onde você tá? Não tem Amado Batista? Não tem as músicas fuleiras? Já é um DJ com o sonzinho aberto. E você? Ela fala, então, eu... Durante o dia, eu faço pós-graduação em negócios no exterior. E eu falo, que legal. Ela fala, a tua família te apoiou quando você quis ser comediante? Eu falo, a minha não. E a tua? Não, e ela olha pra você. Aí ela é educada. Ela fala, vamos beber alguma coisa? Eu falei, vamos beber alguma coisa? Tem cais? Chandon, já foi? Já foi? Chandonzinha? Quanto custa aquela chandão? Chandão? Trintão aonde, caralho? Você tá comprando no mercado, você tá pagando trintão, no chandon, eu tô falando, na boate. Chandonzinha. Três mil reais é chandon. Ei! Fala, vamos tomar um chandon? Você fala assim, espera eu vender o Celta até lá fora? Ela fala, como assim? Fala, moço, vamos pular a bebida, eu vim só fazer amor. Vim só fazer amor, que na boate você faz amor. E aí chega você perguntar, como é que funciona pra fazer amor? E elas têm umas regras, porque elas são chiques, elas são incríveis. Elas falam, então, a regra é o seguinte, é mil reais a hora, né? Eu não beijo na boca, não faço anal. Eu falei, não, já deu. Quando você falou que não beijava na boca, eu já imaginei que não fazia anal. Já imaginei, já imaginei, né? Que pessoa é essa que dá o cu e não beija a boca? Que pessoa é essa? Na primeira, eu já entendi. Na primeira, eu já entendi. E só de camisinha. Eu falei, não, com certeza, vamos lá. E você entra, que já foi, tá ligado? Porque a boate é tudo, você entra no quarto, é climatizado o quarto da boate. Ar-condicionado, o chão de carpê. Sabe, você tira o sapatinho de entrar, ela entrou no quarto, ela falou, Alexia, música de banho. E a Alexia aqui, ó, cabeça, tá na hora de lavar, jum, 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 jum. Lavar a cabeleira com o novo Johnson's Baby Shampoo. Viu na banheira? Voltou a aparecer o ratinho. Do castelo Ratibum. Aí você olha, você sai do banho, mano, você olha, tá aquela mulher incrível. Em boate, incrível. Deitada assim, incrível, incrível. Incrível. Suvaco branco. Bem raspadinho, suvaco raspadinho, sabe? Liso, igual tua careca, assim, ó. Posso sentir a textura? Posso? Posso sentir? O cheiro tá igual! Aí você olha aquele negócio lindo sabe aquele... lindo que você não pode chamar nem de buceta aquilo, não é nem buceta é vagina, vagina, vagina lindo, lindo, aquele negócio bonito rapaz, se eu botar meu pau aí eu vou estragar se eu botar meu pau dá vontade de você ir no pelo, sabe? e aí você tá aí Alexia, música pra transar música pra transar e nesses boatos, quando a Alexia solta a música pra transar, ela falou será, vou botar a música especial como você tem o A europeu e ela solta, Alexia, música pra transar e eu lá no ritmo da música olha que delícia Acabou Foi nesse tempo da música ela olhou e falou Alexia, música pra gozada massa, foram duas valsas e já acabou a formatura roubou, filha da puta do caralho essa é a boate que você sai arrependido ter entrado na boate já foi em cabaré? você viu que a alegria é outra opa! aí sim a mulher já viu, já viu cabaré cabaré raiz que é beira de estrada aquelas luzes piscando pra fora você não sabe se é cabaré ou borracharia você nunca sabe o que que é e os nomes não é legal não é nome inglês é sempre tipo Aline Drinks bar da curva bar do que? bar da curva bar da curva camélias e potencial é sempre o nome ridículo aí você entra sempre tem dois cachorros na porta aí você entra e não tem segurança sempre tem a dona a dona do cabaré é sempre uma mulher gorda grande aquela bichona que ela tem um cigarro na orelha aqui aquela cesariana ao contrário aquela cesariana ao contrário que ela tem a voz grosa assim aí você entra e a galera fala Samara chegou o cliente aí a Samara abre aquela cortina e sai aí você para lá e fala vocês vão querer fazer o que? e eu gosto da sacanagem falo já deu hoje velho falo não eu sou puta desde a época do garimpo puta de garimpeiro aí aí chega a Samara que a conversa do Samara não tem nada a ver a conversa da Samara ela chega a Samara já vem conçando a buceta de longe a Samara vai querer fazer o que? faça a Samara eu vim só pela bebida só pela bebida não vim só pela bebida Samara nem eu gosto da bagaceira cara eu falo Samara quanto é que está o negócio aí como é que funciona se quem já foi em cabarecer ela fala duzentos reais eu falo o que é que você faz? ela fala duzentos reais beijo na boca dou o cu e camisinha opcional e você fala não é nessa que eu vou caralho aí você entra no quarto com a Samara fala Samara cadê a Alexia? fala não a Alexia não veio hoje não Alexia estou cobrindo ela hoje vamos tomar banho? fala tomei ontem aí sim você vê a Samara a Samara não tem uma vagina a Samara tem um bucetão buceto grande chapeleto desbeixado desbeixado bonito essa careca tua passa longe grande aí você olha assim aí você começa aí a Samara fala o que é que você quer? apaga a luz ela fala mas já está apagada e você está lá rochando coisa fechada e a Samara sussurra em teu ouvido posso te contar um segredo e você com os olhos fechados aquela catinga de cu que eu gosto do cheiro da carniça eu gosto o cheiro da carniça o menino aqui como você vai ter esse menino aqui? 12 anos ele está me olhando com a cara de noite tipo o menino está me olhando me julgando comendo um pastel tu orienta a cabinha o menino me julgando o senhor pai do menino é o pai desse menino bate com ele tá menino bate não não ainda acabar o chão eu vou dar a volta mas eu menino não os dois você vai começar lambendo o cu do travesti raiz caralho raiz raiz meu amigo nas 12 anos na sua idade não precisa nem usar camisinha não olha o pai dele orgulhoso é isso mesmo caralho menino qual o seu nome menino? júnior júnior se seu pau cair nasce outro seu Wolverine júnior confia em mim tá liberado o menino? põe mais nós? não pai vai leva leva o menino cheia em casa amanhã chupado enfim onde é que eu tava? comendo a samara e a samara será? já sabe meu nome posso te contar um segredo? falei conta samara na verdade eu não trabalho aqui eu sou faxineira na hora na hora outra vez ela falou mas você foi o segundo que caiu nessa hoje só uns bicos eu sou faxineira eu sou faxineira eu sou faxineira eu sou faxineira